Música Estava sem esperança, sem forças para caminhar Nada dava certo, só irmãos para me criticar Aleluia, glória a Deus Bom sábado, povo de Deus, Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Deus lhe dê muita alegria, muita saúde, muita paz e muitas felicidades Pai de Senhor, minha pretinha Pai de Senhor, meu branquinho Pai de Senhor, meu pastor, Pai de Senhor, meu amor Pai de Senhor, povo de Deus, família, pão da vida Pai de Senhor, essa ovelhinha amada do nosso Senhor Jesus Cristo E que Deus abençoe o nosso dia Que Deus possa continuar cada dia mais Nos abençoando, nos guardando E esta noite que passou, foi uma noite maravilhosa, né pastor? Glória a Deus Todas as noites nós estamos aqui glorificando, agradecendo Esse Deus poderoso e soberano Que é um Deus fiel e cumpre Tudo aquilo que Ele prometeu Então a gente quer dizer Que se Ele prometeu para você Ele vai cumprir porque Ele é fiel Bom dia, bom dia Daqui a pouquinho tem a marcha, viu pastor? É, vai ter o primeiro Pão da Vida Day É sim, vai ser o dia Day É uma marcha com Jesus Que a Pão da Vida vai realizar daqui a pouco A partir das nove e meia Nove e meia das horas, né amor? Para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas Tudo para a glória do Senhor Jesus Oito anos da Pão da Vida para a honra e glória do Senhor Jesus E assim irmãos, como 2024 A Pão da Vida vai levar como tema Deus de aliança O ano passado foi Deus de promessa E a partir desse aniversário Deus de aliança Nós vamos levar os símbolos das alianças de Deus pelas ruas Vamos sair Uma caminhada com trio elétrico Propagando a palavra de Deus Louvando, agradecendo a Deus Pelos oito anos da Pão da Vida Saindo daqui a pouquinho de frente da antiga rádio Pão da Vida Na Avenida Cunha da Mota, no centro da cidade E vamos percorrer algumas ruas do centro E vamos voltar A sede da Igreja Pão da Vida Onde vamos encerrar E na parte da tarde nós vamos ter uma conferência da Pão da Vida Com as igrejas da região Com os pastores da Pão da Vida que estão conosco Nós estamos aqui com os pastores Do Brasil inteiro Pastor Henrique Jorge, pastora Aparecida de São Paulo Vânia Belasquem Vilmar Representando o pastor Glaves, pastora Leda de Canguçu, Rio Grande do Sul Pastor Jaysson, pastora Lilian de Blumenau, Santa Catarina A presença do pastor Marcos Ferro e pastora Ediane de Alagoas Presença da pastora Ari, pastor Leônidas de São Luís do Maranhão É, pastor Antônio César, pastora Carla de Salvador Bahia Temos também a presença dos pastores regionais aqui Pastor Cristiano, pastora Cássia do Governador de Ser Rosado Pastor Ayrton Saraiva, pastora Rosa Maria de Açu e Nova Esperança Presença também do pastor Fagner e pastora Amanda Da cidade de Russas, no estado do Ceará Presença do pastor Adson e pastora Milait dos Jardins Pastor Magno e sua esposa das Barrocas E dos pastores auxiliares da Pão da Vida, né Pastor Gabriel Batley, que é meu vice Eu, pastora Ângela Berti, pastora Kelinha, pastor Ellison Pastor Newton, pastor Newton e sua esposa, pastora Lúcia Pastor Raulison, pastora Nayara O nosso amado e querido pastor Cícero, pastora Gilvânia Todos vamos estar juntos nesse Pão da Vida Day Primeiro Pão da Vida Day Uma marcha para Jesus pelas ruas de Mossoró E Deus permitido, nós vamos fazer isso a cada ano E ontem, quando nós fizemos a inauguração da Casa do Pai Houve um momento de muita emoção Quando uma irmã que morava nas ruas e hoje mora na sua casinha Subiu no púlpito no momento em que o pastor Chico estava pregando E pediu o microfone e falou E foi um momento muito emocionante Eu queria mostrar para vocês que não viram ontem Escute aí Mas doutora Camila, engenheira e Ângela é minha filha E aqui não tinha nada Muito mato, muitas carnaúbas Olha gente Esse aqui não é um pastor, não é nada É um pai Eu não sei se eu posso comparar ele com Jesus Porque ele é a pessoa mais maravilhosa do mundo Eu era da rua E hoje tem a minha casinha E todo domingo eu como através dele Tá entendendo? E hoje não vem ninguém pra cá Porque o demônio escondeu todo mundo Porque cinco horas da tarde Tava mais trinta pessoas Querido Você é uma pessoa maravilhosa Você é uma pessoa maravilhosa Apesar de tudo Eu tô na minha casa Eu não sou mais de rua Mas através de você Eu não vou apesar do seu canto Mas foi através de você Que eu estou na minha casa hoje Você Eu não sei se eu posso comparar você com Deus Mas Jesus me perdoe Mas você é um Deus maravilhoso E parabéns E Jesus vai lhe dar muita coisa Porque você é uma pessoa maravilhosa Parabéns de coxaga Você hoje Não é Eu sei nem isso Nem palavras Pra falar mais Bora Aleluia Aplauda Jesus Cristo Deus abençoe Amém Nós ficamos emocionados Porque É o reconhecimento de alguém Que vive Nesse sofrimento Né? E é Recebeu ajuda da igreja De vocês Né? Ajuda Ela agradece Ela agradece a mim Mas na verdade O agradecimento É a Jesus Cristo Pela vida De todos vocês Que são dizimistas E ofertantes Desta obra Mas hoje eu quero falar Dos planos de Deus Dos planos de Deus Para a minha vida Para a sua vida Para a vida Da pastora Jossanete Né? Pastora Jossanete Ela até brinca comigo E sorri Junto com meus filhos Porque Eu sonhava Ser caminhoneiro Eu queria ser caminhoneiro Depois sonhei Ser pregador Intinerante Prega Hoje aqui Amanhã Ali Lá E nada disso Que eu sonhei Aconteceu Os planos de Deus Para a minha vida Era que eu fosse pastor Como sou Graças a Deus E louvo a Ele Por isso E a palavra de Deus Diz que os planos De Deus São perfeitos Todos nós Temos planos Para nossas vidas Para nossas famílias Planos Meu Deus Para o futuro Mas o que prevalece É a vontade de Deus Veja Provérbios 19 e 21 Muitos são os planos No coração do homem Mas o que prevalece É o propósito do Senhor Aleluia Aqui em Jeremias 29 e 11 Deus fala Uma coisa linda Presta atenção Porque sou eu Que conheço Os planos Que tenho para vocês Diz o Senhor Planos De fazê-los Prosperar E não De causar dano Aleluia Planos De dar a vocês Esperança E um futuro E um futuro Aleluia Aleluia Pronto Pronto Os planos de Deus Não podem ser E passaremos Toda vanglória como essa é maligna Aleluia Eita Deus, a palavra por isso que é muito importante você dizer Se o Senhor permitir, se o Senhor deixar Se o Senhor for comigo Isso é coisa linda, né? É verdade Veja aqui Provérbios 16, 3 Consagre ao Senhor tudo o que vocês fazem E os seus planos serão bem sucedidos Aleluia Consagrar é dizer Senhor é teu Consagro a ti, né? E quando você diz Deus é teu Então se você está dizendo é dele Só toma de conta Pronto, vai ter sucesso Aleluia Não tenho dúvida nenhuma Veja aqui Provérbios 15, 22 Os planos fracassam por falta de conselho Mas não sabem, não são bem sucedidos Quando há muitos conselheiros Quando há muitos conselheiros A Bíblia está dizendo assim Em vez de você ouvir a Deus Fica ouvindo todo mundo Verdade Consultando todo mundo Isso acontece muito, irmãos Muita gente que planeja as coisas para a sua vida Mas não fala com Deus Não busca a direção de Deus E isso vai trazer a pessoa muitas vezes decepção, fracasso Então quando planejarmos vamos falar com Deus, tá bom? Agora nós vamos orar Orar para quê? Pastor, orar pedindo a Deus a direção É sim A direção de todos os planos De todos os projetos Ore comigo e a pastora Jossanete Igreja Dizendo, Pai Tudo é teu É sim, meu Pai Tudo é teu O poder é teu Senhor A honra, a glória é tua E só acontece em nossas vidas Aquilo que o Senhor aprovar e determinar Mas o real é teu Por isso, meu Pai Nós estamos aqui pedindo Sim, meu Deus Em nome de Jesus Que o Senhor abençoe os planos, os projetos Aleluia Que teus filhos e filhas têm, Deus Que o Senhor possa honrar, Deus Os compromissos, os planos, os sonhos Porque nós sabemos, Deus Que tudo só vai se realizar se tiver a sua permissão Verdade Então, Pai, permite que cada sonho se torne realidade Pai, nós queremos agradecer Pelo teu imenso amor Agradecer, meu Pai Porque este ano, no aniversário da Igreja Pão da Vida Olhando para trás, podemos ver o quanto a tua igreja prosperou Cresceu, se espalhou Grandes coisas o Senhor realizou O Senhor nos permitiu construir e inaugurar o Centro Administrativo da Pão da Vida A Casa do Pai E nós louvamos o teu nome, meu Deus E agradecemos porque a tua bondade, Deus Foi que nos fez, Senhor Realizar esses sonhos Abrir igrejas em capitais Em cidades Tudo é plano teu, Deus E nós queremos viver os teus planos Está debaixo da tua poderosa mão Ter o derramado teu Santo Espírito sobre nossas vidas Louvando, adorando o nome de Jesus E reconhecendo, Deus Que tu és o Deus das nossas vidas E em tuas mãos nós entregamos as nossas vidas E pedimos a tua direção Pedimos, Deus, que o Senhor abençoe todos os dizimistas e ofertantes desta obra Multiplica, Deus Dá saúde, paz, felicidade Que os projetos, os planos dos teus filhos As tuas filhas que estão conosco nesta obra Sejam, Senhor Abençoados por ti para se realizarem Pai, abençoa, Senhor A família, o casamento, os filhos Os avós Os tios Primos e primas Família inteira, Deus, abençoa Estende a tua mão santa E repreende todo o mal Contra as famílias E nós pedimos isso, Deus Porque tu és o Deus das nossas famílias Abençoa os que têm votos e propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da Vida Os que amam esta obra Por saberem que é uma obra Deus que nasceu no teu coração E obrigado, Paisinho, por tudo Nós agradecemos No nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo Amém Amém, Paisinho querido Amém, Paisinho querido Paisinho amado Beijo Coração Apaixonado por Jesus e por vocês É isso que é Deus Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like e compartilhe Compartilhe Pelo menos das pessoas, né amor É sim Pelo menos oito Que é oito anos do aniversário da Pão da Vida Assim você fazendo isso Você está fazendo isso de Jesus, né Paisinho? Obrigado, irmãos Deus abençoe poderosamente Até daqui a pouco no Cuto do Lar Hoje o pastor Gabriel não vai participar do Bom Dia Jesus Não vai fazer porque ele vai estar na marcha No Pão da Vida Day Mas eu vou estar nos estúdios fazendo o Cuto do Lar E nós vamos fazer chamadas ao vivo direto Lá da... Desta caminhada com Cristo Amém Beijo Bom sábado E nós vamos fazer chamadas ao vivo direto 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 E nós vamos fazer chamadas ao vivo direto